Torlabinas, depressão tem cura, pânico tem cura, borderline, transtorno bipolar, esquizofrenia, toque, esses transtornos mentais tem cura. Eu vou explicar nesse vídeo pra vocês quais transtornos mentais tem cura, mas antes de começar eu quero explicar um termo que é muito importante, é fundamental pro nosso vídeo de hoje, que é o termo remissão clínica. Nós falamos em remissão quando você está fazendo um tratamento, você tem um transtorno mental, você começa a tratar e você melhora completamente seus sintomas. Vou dar um exemplo, você está tratando depressão, você começou a fazer terapia e tomar medicamento, e aí você melhorou, você não sente mais nada da depressão. A gente chama isso de remissão completa dos sintomas. Agora, você está tratando a própria depressão, mas você ainda sente uma tristeza, um desânimo às vezes, o sono ainda não está legal. Isso chama remissão parcial dos sintomas. Então esse tema é muito importante, porque vocês vão ver que dentro da psiquiatria, a maior parte dos transtornos mentais a gente chama de remissão clínica. Porque como os transtornos mentais são muito recorrentes, ou seja, a pessoa pode ter vários episódios na vida, dificilmente você tem transtornos mentais que de fato curam. E aí nesse caso a gente chama de remissão. Vou começar falando da depressão. A depressão tem cura? Sim, a depressão tem cura. Mas ao mesmo tempo, não, ela não tem cura. O que significa isso? Quando você inicia um tratamento pra depressão, metade das pessoas tem um episódio de depressão e nunca mais tem depressão na vida. Então nesses casos, embora a psiquiatria chame de remissão completa, a gente, na verdade, não fala, na minha percepção, a gente cura esse quadro. Você tratou, você melhorou, você conseguiu tirar o remédio depois de um ano, por exemplo, e você nunca mais tomou o medicamento, não faz mais terapia, nunca mais teve depressão. Então esse caso, ele está curado. É que a psiquiatria vai chamar de remissão clínica completa. Mas a depressão sim tem cura para 50% dessas pessoas. Das pessoas, pensando em depressão, desses todos, 50%, eu vou colocar o dado completo que eu acho que fica mais fácil pra você. Pegando um rol de pessoas com depressão, cerca de 70% das pessoas com depressão vão ter 1 a 4 episódios de depressão e nunca mais vão ter depressão. A gente sempre vai chamar de remissão completa esses quadros. Mas as pessoas, no fundo, estão curadas. Tiveram outros episódios, tiveram 3 episódios, 4 episódios, no máximo, e aí elas nunca mais têm nada. Só que existem depressões recorrentes, ela tem 4, ela tem 5, 6, 7, 8 episódios, ou tem uma depressão persistente. Esses quadros não têm cura. Mas aí isso vai ser tema pra um outro vídeo. Então a primeira coisa é, da depressão sim a cura pra 70% das pessoas. Pânico, doutor, tem cura? Sim. Se a gente pegar uma população, um quarto, um quarto da população mundial tem um ataque de pânico na vida. E nunca mais tem pânico. E se a gente pega aí que cerca de 5%, 8% das pessoas mantém crises de pânico, mantém transtorno de pânico, é uma diferença muito grande. Então, ter um ataque de pânico, sim, você pode ter cura e nunca mais ter nada. Inclusive sem tratamento. Para um ataque de pânico, tá? Um ataque de pânico. Teve dois, três, a situação é outra. Agora, o transtorno de pânico, ele sim pode ter cura. Uma porcentagem pequena, na verdade, das pessoas curam, nunca mais tem nada, tratam, ficam bem. Mas, nesse caso também, a gente prefere falar remissão completa dos sintomas. Entretanto, grande parte das pessoas com pânico, elas não curam. Elas melhoram, ficam bem, 100% e nunca mais tem nada. Mas elas vão fazer ou terapia de longo prazo, ou tomar remédio de longo prazo. E se ficam sem remédio, existe um risco teórico de ter novos episódios na vida. Outros transtornos mentais que têm cura. Bulimia tem cura. Anorexia tem cura. O burnout, ele não está dentro dos capítulos de transtornos mentais, nos diagnósticos, no CID-11, por exemplo, mas a gente considera como um transtorno, é um transtorno ocupacional, mas ele é tratado, muitas vezes, pelo psiquiatra. O burnout, sim, também é um transtorno que tem cura. O transtorno de ansiedade generalizada é um transtorno mental que tem cura, que é um tipo específico de transtorno ansioso. Outro transtorno de ansiedade que tem cura é o transtorno de ansiedade de separação, muito comum em crianças. O TOC, muita gente pergunta, ah, TOC tem cura? O TOC é um transtorno mental que tem muita recorrência. Então, nesse caso, a gente não fala que tem cura. Embora vocês vão ver, tem pessoas que trataram o TOC, melhoraram, tiraram remédio e nunca mais tiveram nada. Às vezes tem alguns comportamentos obsessivos que não trazem sofrimento, mas esse é um que não tem cura. Depois eu falo mais em um outro vídeo sobre ele, mas dos transtornos de ansiedade. O transtorno de ansiedade generalizada, uma certa parte das pessoas com pânico, ansiedade de separação, aí a depressão tem cura, a bulimia, a anorexia. Transtorno de estresse pós-traumático, que é um transtorno mental, tem cura? Sim, é o transtorno mental que tem uma cura importante. Então, esses transtornos mentais, que são ainda os mais comuns... Ah, tem um outro que eu não falei, que é a compulsão alimentar. O TCA, o transtorno de compulsão alimentar, também é um transtorno que tem cura e tem muitos tratamentos que envolvem psiquiatra, endocrinologista, gastro muitas vezes. Então, são transtornos mentais que também podem ter cura, tá? E um outro transtorno mental que muita gente não sabe que é, é a insônia. A insônia também tem tratamento, tem cura e não necessariamente é com remédio, tá? Terapia é uma das melhores formas de tratar, terapia focada em insônia, é uma das melhores formas de tratar esse quadro. Agora, eu vou fazer um... jogar pra vocês uma pergunta. Coloque o transtorno mental que você tem aqui nos comentários e perguntando se tem cura ou não. Pra saber se, de repente, algum desses outros que eu deixei de falar, eles têm cura, pode, de repente, ajudar especificamente, tá? Mas os principais transtornos mentais que curam são esses. Compulsão, que são os transtornos alimentares de modo geral, a depressão por si só. E eu quero que você fique atento que eu vou ter um vídeo no canal explicando sobre quais não tem cura também, tá bom? Já se inscreve aqui no canal pra conseguir assistir esse outro vídeo também. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.